Música Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Vem, Espírito Santo de Deus Repousa sobre nós, Senhor Enche os nossos corações Abre, Senhor, os nossos ouvidos Porque é o Senhor quem fala conosco Não são os ouvidos físicos Da nossa carne Mas os ouvidos do nosso coração Para ouvirmos com amor a Tua Palavra Porque a Tua Palavra Transforma a vida de todos os que a ouvem Mas para isso é preciso que ouçam A Tua voz, ó Deus Abre os nossos ouvidos Nós Te pedimos Senhor que conhece todas as nossas necessidades Que vem em auxílio da nossa fraqueza Porque nós não sabemos O que devemos pedir Nós não sabemos nem orar Como convém Mas o Senhor vem socorrer-nos Até isso fazendo por nós Orando em nós Clamando a Deus por nós Em todas as nossas necessidades Até mesmo quando nós não conseguimos rezar Até mesmo quando em oração Nós não sabemos o que pedir Desce sobre nós Espírito Santo de Deus Ave Maria Chegue de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Romanos capítulo 6 Versículos do 21 ao 23 Nos diz assim a palavra de Deus Que fruto colhiais então De ações das quais hoje vos envergonhais Pois o fim daquelas ações era a morte Agora porém Libertados do pecado E como servos de Deus Produzi frutos para a vossa santificação Tendo como meta A vida eterna Como efeito A paga do pecado é a morte Mas o dom de Deus É a vida eterna No Cristo Jesus Nosso Senhor Palavra Do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Nos pergunta aqui A palavra Do Senhor A cada um de nós Pedindo que para a gente valorizar O que nós temos hoje O que nós temos agora Que a gente olhe um pouquinho para trás Ou até para a gente dar um novo rumo para a nossa vida A gente começa a ter vontade de mudar Quando a gente percebe o que foi a nossa vida até agora A vida vai passando E as vezes a gente olha para trás E pergunta Meu Deus O que eu fiz da minha vida Meu Deus Como é que eu estou nesse dia de hoje O que foi que eu construí O que foi que eu edifiquei Que coisas são essas que eu estou trazendo dentro de mim Até agora Muitos poderiam dizer Até agora eu não vivi Ou até agora eu não vivi Como eu deveria ter vivido A palavra de Deus nos manda Olhar para trás Não para a gente ficar tendo saudades Das coisas do passado Mas para que a gente perceba Que talvez esteja na hora Da gente dar uma boa guinada na vida E outras vezes A palavra de Deus nos manda A gente olhar para trás Para a gente valorizar o que a gente tem Porque a gente se acostuma Com as coisas santas A gente se acostuma Com as coisas de Deus A gente se acostuma Com as coisas boas E o grande problema Do costume É a ingratidão Porque a gente se acostuma A gente fica cego Para ver Aquilo que a gente está acostumado A gente deixa de enxergar Porque é tanta coisa Enchendo o dia da gente Porque a gente tem que escolher O que a gente olha E o que a gente ignora Né? Se numa viagem Você for prestar atenção Em tudo Você vai sofrer um acidente Não dá para você Estar no volante Prestar atenção Na criança atrás Que está chorando Na pessoa que está do seu lado Falando com você No batom que caiu Embaixo do banco do carro Né? No menino que está Atravessando com a bicicleta No carro que está Vindo na sua direção Você vai ter que escolher ali As suas prioridades Eu Outro dia Eu estava acompanhando Inclusive gravei Para ver Se não estavam mentindo Para mim É Um documentário Um estudo Chamado Truques da mente E aí eles mostram Uma cena E depois te provam Que você não viu Coisas que estavam na cena Coisas que não tinham Como não ver Não tinha como não ver Aquilo Aí eu falava Não, eles mudaram a cena Eles filmaram uma hora Com o personagem Depois filmaram outra Sem ele Ou o contrário Eu vou gravar Eu gravava Então Não é que eles Me mostravam depois a cena Eu voltava na cena Que eu tinha visto Eu falei Eu não acredito Gente É assustador Tem muita coisa Na vida da gente Que a gente não vê Às vezes perigos Que a gente não vê E uma coisa que eu aprendi ali Importante para quem dirige Para quem pilota moto Viu Tiago Tomé Motorista De carro Não vê motoqueiro Não vê Principalmente No retrovisor Porque A mente Ela seleciona O que ela vê Então normalmente O que é que o motorista Do carro está procurando Um perigo para ele A moto não é perigo para ele Né Então Às vezes Ele está A moto está no retrovisor Não é Ou da lateral Ou naquele central Ele viu Os olhos viram Mas a mente não enxergou Não é Falei Tem muita coisa Na vida da gente Que acontece conosco E a gente ignora E o grande problema É quando a gente ignora As coisas boas Que nos acontecem As pessoas boas Que estão na nossa vida E sobretudo A graça de Deus E a gente ignora Porque a gente se acostuma Se acostuma Com a companheira De caminhada Se acostuma Com a esposa Até que perde Até que ela morre Aí quando morre É que tem ideia Da importância Dessa pessoa Na vida Isso com a mulher Isso com o homem Isso com o filho A vida inteira O pai esteve ali Para tudo De repente Toma um choque De realidade Porque Recebe a ligação Papai não está mais Entre nós Mamãe faleceu Então a gente precisa Abrir os nossos olhos Para enxergar Na nossa vida O que de verdade Vale a pena E enxergar também Na nossa vida O que está Nos matando Porque tem coisas Que estão Sufocando A vida de Deus Em nós E nós Não estamos Percebendo Então a palavra De Deus No versículo 21 Diz assim Que fruto Você colhia Dessas ações Que você fazia Que você fazia no passado E da qual hoje Você tem vergonha Sabe essas coisas Que você tem vergonha De contar Ou pelo menos Deveria ter Tem gente que deveria ter Vergonha De contar Certas coisas E conta Um dia Vai 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 ficar esperto E tem coisas Que a gente Já caiu Ali a ficha Para nós E a gente tem Vergonha De contar Na época Que a gente fazia Nós achávamos Que A gente estava Causando Que a gente estava Acontecendo E hoje A gente tem vergonha Até de lembrar Dessas coisas Que a gente fez Aí olhando Para elas Para essas coisas Vergonhosas A palavra de Deus Nos pergunta Que resultado Você colheu De uma vida Longe de Deus Quais são os frutos Que se manifestaram Na sua vida Qual é o resultado Daquilo Na sua vida Hoje Eu vou pegar aqui Dois exemplos Não é Um deles O Padre Léo O Padre Léo É um homem De Deus Amado Por tantos Mas eu ouvi Da boca Do próprio Padre Léo Que o câncer Dele Era o fruto Que ele estava Colhendo De anos E anos E anos De cigarro Cigarro Fumou Fumou Depois de convertido Fumou Depois de padre Teve um padre Que veio me contar Indignado Uma experiência Que ele teve Com o Padre Léo Diz que os dois Estavam no palco Conduzindo Um momento De oração E o Padre Léo Pegou O microfone Isso Bem antes Viu gente Porque depois O Padre Léo Parou de fumar Foi uma conversão Que ele viveu O Padre Léo Pegou o microfone E rezando Proclamou O Senhor Está curando Uma pessoa E libertando Do vício Do cigarro Você está aqui agora E o Senhor Está dando essa graça Você rezou Terminou a oração Ele foi ali Para trás do palco Cendeu um cigarro E fumou Aí o Padre Foi lá Indignado Falou para ele O Senhor vai fumar O Senhor acabou De proclamar Uma cura Ele falou Não foi para mim Foi para outra pessoa Outra pessoa Foi liberta E demorou Para ele conseguir Libertar-se desse vício Olha gente É sinal de inteligência Nós evitarmos Certas vezes Porque depois Que você cai Nas garras dele O vício faz O que quer com você E olha quem é O Padre Léo Olha a determinação Desse homem Olha o amor Dele por Deus É um homem Que já tem Um título Aí o primeiro De servo de Deus O primeiro No caminho da santidade É o primeiro título Eu acredito Sinceramente Que o nome Do Padre Léo Vai constar Entre o nome Dos santos Da igreja Porque a conversão Dele Ela foi processual Mas ela foi Verdadeira Um homem Com um coração Maravilhoso Gigantesco Quanto bem Fez E continua Fazendo Quanta gente Veio para Deus Teve salvo A própria família Libertou-se De vícios Piores do que Esse que a gente Falou E encontrou Cura Através da oração Do Padre Léo Eu ouvi Ele contando Situações De curas Similagrosas Já desde a época Em que ele era Seminarista Que Deus Realizava Por meio dele Mas qual foi O fruto Daquilo que mais tarde Ele tinha vergonha Até de dizer De cigarro Foi o câncer Pela boca dele Que eu estou Que eu ouvi E estou repetindo E eu ouvi De um dos Maiores Humoristas Desse nosso Brasil Que foi o Chico Anísio Ele contando Que Ele tinha poucos Arrependimentos Na vida Mas um dos Arrependimentos Que ele tinha Que se ele pudesse Ele voltava atrás Nunca pôria um cigarro Na boca Porque ele não conseguia Caminhar da porta Do aeroporto Até o guichê De atendimento Precisava de uma Cadeira de rodas E isso Afetou muito A vida dele Estou dando aqui Exemplos De coisas físicas Que são palpáveis Que a gente vê Mas Aquilo que causa Maior dano Na vida da gente Não dá pra mensurar A gente Porque acontece De forma invisível Real Mas invisível Que resultado A gente colhe De uma vida Longe de Deus Porque as vezes Um vício Vamos dizer Aparentemente Pequeno Produz Resultados Mortais Na nossa vida Agora imagine Coisas mais sérias Mais graves Invisível Aos olhos Mas que ferem Profundamente A nossa alma Você concorda Comigo Que essa palavra Essa pergunta Que está na palavra De Deus É quase como Que a pergunta De uma mãe Que quer a felicidade Do filho Perdido O filho se perdeu E a mãe Chama a atenção dele Chama de volta A razão Meu filho Acorda Meu filho Presta atenção Que resultados Você colheu Até agora Essa vida Que você está Levando É desse jeito Se Se Te trouxe Até aqui E você não está Gostando do resultado Imagine Onde vai te levar Se você Continuar 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 Nisso Não é E para que a gente Não tenha dúvidas De onde vai levar A palavra de Deus Nos diz Olha aqui Pois o fim Daquelas ações Era a morte Coisas que eu fazia Coisas que você fazia Tinha um rumo Um destino Uma consequência Ia levar A gente A morte E tem algumas coisas Que se nós Não pararmos De fazer Vão levar A gente A morte Ou de uma vez Ou aos poucos A conta gotas Não é Tem muita gente Que a custa de tristeza Todo dia morre um pouquinho Tem muita gente Que a custa de um vício Todo dia Morre um pouquinho E olha Tem vícios Que entram pela boca Tem vícios Que entram pelas veias Mas tem vícios Que entram pelos olhos Que entram pelos ouvidos Que envenenam A alma da gente Que envenenam O nosso coração Tem vícios assim Que vão envenenando A alma da gente É o rancor São aquelas mágoas cultivadas É o ódio Sabe Tem muita coisa Que nós vamos É a ganância Olha Olha O víciozinho Desgraçado E que é um castigo Para a pessoa Que tem esse vício Inveja Porque o invejoso Nunca é feliz Nunca Nem vou dizer Para você Que ele não está feliz Porque está É uma coisa transitória O invejoso Ele não é feliz Por que ele nunca está feliz Porque a inveja Não deixa ele ser feliz Então são coisas Que vão matando a gente A inveja mata a pessoa Porque primeiro Tira a vida interior dela Tira a alegria dela Tira a felicidade dela E uma pessoa infeliz Verdadeiramente infeliz Rancorosa Cheia de mágoas Essa pessoa vive pouco Ou vive sem qualidade Vive doente Vive uma vida Que a gente nem tem coragem De chamar de vida Então meus irmãos A morte A morte É o resultado final Do pecado Por que que Deus Diz a você Para não pecar Porque ele não quer Que você morra Deus ama Tanto você Tanto que proíbe Você de ser escravo Porque o pecado E o vestido Escravezam a gente A pessoa diz Ah eu sou livre Para eu fazer o que eu quiser Eu sou livre Para eu decidir Para onde eu vou Até que você Faz uma escolha errada E aí você não tem mais A liberdade Vai falar com uma pessoa Que usa crack Da liberdade dela Vai ver que liberdade Essa pessoa tem Não tem liberdade Para se arrumar Não tem liberdade Para se limpar Não tem liberdade Para voltar Para casa Não tem liberdade Para comer Porque não consegue comer Entende? Não tem liberdade Para não roubar Porque o vício Manda nela Com tanta violência Que ela se expõe A riscos Certos de morte Para poder roubar O suficiente Para comprar mais Uma pedra de crack É esse tipo de liberdade Que a gente está falando Entende? Deus te ama A gente tem que falar Por exemplos E às vezes Os exemplos Precisam ser extremos Para a gente entender A gravidade Do que está sendo dito O vício escraviza a gente O pecado escraviza a gente E Deus sabendo disso E te amando Como Ele te ama Ele te manda Ele te dá uma ordem Para você não pecar Para você não ser escravo Não é pensando nele É pensando em você Porque a nossa santidade Em nada aproveita a Deus Não gente Ela aproveita a você Deus não tem necessidade De nós Não tem Nós é que necessitamos dele Nós é que precisamos dele Ah, se Deus não tem Necessidade de nós Então por que Ele nos criou? Porque ama Ama Olha, tem tanta gente Na vida da gente Que a gente ama Que a gente não precisa Você não precisa Você poderia amar Outra pessoa O amor ele é gratuito Você não precisa Do dinheiro dela Você não depende Da presença dela Mas essa pessoa É importante para você Porque você ama Você gasta o seu tempo Com essa pessoa E não com outra Porque você ama Deus criou você Porque ama a você Ele não precisa de você Ele não precisa de mim Ele não precisa de nenhum de nós Nós é quem precisamos dele Então a palavra dele É orientada para o nosso bem E para a nossa salvação Para nos livrar da morte E ele nos diz O resultado final Do pecado Onde você vai chegar fazendo O errado É na morte E a vida eterna É vida abundante agora Mas é salvação E vida eterna A vida eterna É o resultado final Da santificação A pessoa que no decorrer Da sua vida Vai se unindo mais a Deus Eu evito muitas vezes Usar essa palavra Santificação Sabe por quê? Porque tem muito preconceito Em torno dela Ela é a palavra certa Ela é a palavra perfeita Não tem palavra melhor Para a gente usar Mas tem muito preconceito Em torno dela Quando você fala De santificação Tem muita gente Que pensa Uma coisa impossível Difícil Inalcançável Aí a pessoa Aí a pessoa lembra Aí a pessoa lembra Das imagens Que ela viu De santos E ela diz Ai eu não tenho Eu não sou aquela pessoa Eu não tenho aquele espírito De mãozinha posta Olhinho revirado Eu não sou daquele jeito Quem disse para você Que santidade é isso? Então as vezes eu prefiro Usar uma outra palavra Então o resultado Então o resultado Do seu processo De união com Deus É a sua salvação A salvação É a recompensa De quem No decorrer da sua vida Vai se unindo Cada vez mais a Deus Cada vez mais a Deus Se você estiver unido A Deus Posso usar uma expressão Popular O diabo não te carrega Ele tenta Ele puxa Ele não te carrega Minimamente que seja Que você esteja unido A Deus Qual é o problema Do minimamente Tudo que está Minimamente unido Corre risco Certo de se desunir Não é? Então se eu Fragilmente Estou ligado a Deus Mas permaneço Serei salvo Mas se eu vivo Nessa fragilidade As vezes um pecado Me tira de Deus A minha escolha Por Deus Se perde Eu me apaixono Por aquele vício Por aquele pecado Sei que ele Deus não combina Sou obrigado a escolher Por força da vida E escolho o pecado Em vez de Deus E isso se torna Para mim A minha ruína Eterna Mas a santificação Gente Ninguém Na terra Chegou assim A plenitude Da sua santidade A não ser Nosso Senhor Jesus Cristo Que é Deus E Nossa Senhora Que foi Por Deus Preservada Do pecado original Então Nossa Senhora Não foi ferida Pelo pecado E não pense você Que isso é mérito Dela Isso é graça De Deus Também na vida De Maria E ela reconhece isso Mas todos nós Pega o santo Que você conhece Que você mais admira E eu já diria Que São Paulo Eu diria São Francisco de Assis Que são paixões Para mim Eles não chegaram lá Do máximo que eles podiam Do seu processo De santidade não Então A santidade Não é um lugar Onde você chega É uma escolha Que você faz E um processo Na sua vida Santo não é o que O que não tem pecado Santo é aquele Que mesmo sendo pecador Todos os dias Escolhe Deus Ele pode até cair Por causa da fraqueza Tentado Não resistiu Mas o seu amor Por Deus A sua escolha Por Deus O faz levantar Ele cai no pecado E diz Foi uma escolha Estúpida Imediata Impensada É fruto Das minhas Fraquezas E inclinações Mas essa não é A minha escolha Definitiva Eu já fiz a minha escolha E a minha escolha É Deus Cair Mas eu me levanto Eu me levanto E eu retomo Com Deus Sabe qual é o resultado Disso? Dessa sua perseverança A sua salvação E a sua felicidade Nessa vida Não tem como Nós sermos amigos De Deus Nós sermos infelizes Não tem como Não tem como É impossível Então o processo Que conduz A morte Meus queridos Ele decorre Ele decorre Das consequências Produzidas Pelo nosso pecado É como um fruto É como uma recompensa É como um resultado É como um salário Por isso que diz aqui É a paga Que você recebe Por ter se desviado É a morte Toda corrupção Leva a pessoa A própria destruição Todas as vezes Que você corrompe Se corrompe Algo de verdade Em você É destruído Tem coisas em nós Que precisam ser destruídas Elas não são a gente Não é? As vezes você vai no médico E o médico precisa tirar De você um tumor Aquilo lá não é você Aquilo lá é um tumor Eu não quero aquilo Na minha vida É para tirar mesmo É para cortar Jogar fora Queimar Que negócio destruir Aquilo não sou eu Aquilo era a minha morte Tinha que tirar Então tem coisas na vida Da gente Que precisam ser destruídas E tem coisas na vida Da gente Que nunca deveriam ser Destruídas E que a corrupção Destrói Todas as vezes Que você corrompe Se corrompe Algo dos seus Relacionamentos Mais preciosos É deteriorado É destruído Seu casamento É machucado Ferido É prejudicado A sua relação Com os que você ama Com seus filhos Com seus pais Com seus amigos É prejudicada Porque pecar É desmoronar Quem você é É desmoronar O seu próprio ser Quem peca Caminha para o nada Caminha para o vazio Quem peca Se dissipa Olha O pecado No seu sentido Mais profundo Não é nada mais Do que a nossa Vontade pervertida O que é pecado? É você querer o mal E é você fazer O mal E o mal Consiste Em abusar Do bem E abandonar A Deus Como é que você Comete o mal? Abusando do bem E como é que você Muitas vezes Perde uma pessoa Abusando da pessoa Não é? Às vezes você chega Perto de alguém Eu estava até rezando Por uma pessoa De manhã Enquanto eu estava Me arrumando Deus vai lembrando A gente, né? E eu estava rezando Por uma pessoa Porque às vezes A pessoa pela qual Você tem uma afeição Ela não tem A mesma afeição Por você Não tem E você Acaba se ferindo Porque você Tem o coração Aberto Para aquela pessoa E aí Numa oportunidade Você vê Que foi construído Era fruto De um momento Às vezes até De uma relação De trabalho Ou de um cargo Que você possuía Mas Passa aquela circunstância A pessoa mostra Para você Um outro lado Que você não conhecia E que revela Para você Que você se enganou Que aquela Afeição Não é recíproca Aí Como é que você percebe Isso? No momento Que você sofre Um abuso A pessoa Abusa de você Ou abusa Porque te usa Ou abusa Porque te despreza Não é? O que você vai fazer Nessa hora? Você vai ficar Vai viver em função Dessa mágoa Dessa irritação Nada Você põe as coisas Nos seus devidos lugares Você pensa Eu preciso ir Um pouquinho mais De cuidado Porque eu achava Que era uma coisa Diferente Não é? E vou amar Essa pessoa Mesmo assim Vou rezar Por essa pessoa Vou pedir A Deus por ela Mas você caminha Com um pouco Mais de cuidado Porque é uma pessoa Que não está Objetivada No seu bem E você tem Que ter cuidado Porque ela Às vezes Pode fazer o mal Não é? Por imaturidade A gente não julga Mas a gente sabe Das possibilidades Por imaturidade Por nervoso Por um preconceito Que nutriu Ao seu respeito O mal Consiste Em abusar Do bem E abandonar A Deus E aqui Nessa palavra Está o segredo Para a gente Diferenciar Os dois tipos De morte Qual palavra Que eu acabei de dizer Que o mal Consiste Em abusar Do bem E abandonar A Deus Aqui Você separa Uma morte Da outra Porque tem duas mortes Tem, tem duas mortes Você não sabia? E aqui Está a separação Entre elas Aqui está A diferença Entre as duas mortes Explico Quando a alma Abandona o corpo Acontece a morte física Um dia todos nós Vamos morrer Quando a nossa alma Deixar o nosso corpo Porque a nossa alma É aquela vida profunda Que anima O nosso corpo Tanto que alma E anima É a mesma coisa De onde vem a palavra Ânimo? Vem do mesmo radical Estrangeiro A palavra estrangeira Que deu origem A palavra alma A nossa alma É o que nos anima Uma pessoa desalmada É uma pessoa desanimada Uma pessoa sem ânimo É uma pessoa que lhe falta A alma E quando a alma Sai do corpo Acontece a morte física Agora E a outra morte? Quando a alma Abandona a Deus Acontece a morte espiritual Se você nunca Abandonar a Deus Você vai passar Pela morte física Mas não vai sofrer A morte espiritual Esse foi o grande milagre Que Jesus Nos concedeu Veja Era preciso Que uma vez Que nós cometemos O pecado Que nós pagássemos O preço Está escrito aqui A paga do pecado É a morte Havia uma condenação Deus se compadecia De nós Porque Pelo pecado Pela justiça Pela lei Alguém deveria morrer Deus queria Tomar o nosso lugar Mas Deus não morre Então ele inventou Uma maneira de morrer Se fez um de nós Assumiu a nossa natureza Assumiu de nós Aquilo que precisava Ser entregue Ofertado Como pagamento Pelos crimes Que nós Havíamos cometido E ao morrer Jesus se submeteu Às leis Do túmulo Mas Ressuscitando Ele destruiu Essas leis No momento Em que ele morreu Ele se submeteu A elas Mas quando Ele ressuscitou A sua ressurreição Despedaçou O império Da morte Quebrou Partiu ele No meio E a morte Que era Não era eterna Era perpétua Que eterna É Deus Perpétua É o que não Acaba mais A nossa morte Que era perpétua Foi partida Ao meio E de perpétua Ela se tornou Transitória Temporal Ela não nos aprisiona Mais definitivamente Porque Deus Acabou com ela Então Quando a sua alma Está unida A Deus Você passa Pela morte física Mas você não sofre A morte espiritual E o corpo Vai ressuscitar Que isso o Senhor Já nos prometeu Agora imagine A desgraça Que é Um corpo Ressuscitado Devolvido A uma alma Morta É um inferno O inferno Uma alma morta Presa Num corpo Que não morre mais É a eternidade Do desespero E olha Um dos sintomas De que a pessoa Está caminhando Para essa morte espiritual É o estado De tristeza Sabe Porque sem dúvida Alguma O pecado É motivo De tristeza Então quando nós Nos convertemos Ao Senhor Essa conversão Nos devolve A alegria Se você Quer recuperar A sua alegria Você precisa Voltar para Deus Com tudo Da sua vida E se você Já decidiu Voltar para Deus E essa tristeza Permanece Vou partilhar Com você Um segredo Que eu aprendi Pergunte ao Espírito Santo O que é Que ainda está Atando a sua vida Porque Ele Vai te mostrar E não tenha medo Entregue a Deus O que Ele Te revelar E faça O que Ele Te disser Você não Somente Vai recuperar A alegria Que um dia Você teve Você vai ter Uma alegria Como nunca Antes na sua vida Você tinha Havia tido Então aqui Está uma das Grandes mostras Do amor de Deus Por nós Uma das grandes Declarações Concretas Porque Deus Não se declara Só em palavras Deus se declara Em atitudes Deus se declara Na vida Porque você pode dizer Para a mulher Que você ama Que você a ama Por meio das palavras Dizendo Eu te amo Mas você pode Mostrar para esta mulher Que você ama Dando a ela Um buquê de flores Mas você pode Mostrar ainda mais Que você a ama Fazendo a ela O bem Que ela precisa Protegendo-a Cuidando dela Tornando-a melhor Acreditando nela Fazendo-a feliz Cuidando da saúde Dela Esse jeito De amar E de declarar amor Supera as palavras Não dispensa Porque é gostoso A gente ouvir Quando alguém Falar para a gente Eu te amo Então não dispensa Mas supera Porque não adianta Dizer eu te amo Se com as atitudes Você mostra o contrário Então Aqui está Uma das grandes Demonstrações Do amor de Deus Ele não só Nos devolve A alegria De viver Como ele também Nos devolve A vida Que nós havíamos perdido Porque nós estávamos Mortos Por causa Dos nossos pecados Você entendeu Porque muitas vezes A gente se sente Anestesiado Para a vida Mortificado Está vivo Mas está morto Porque foi isso Que aconteceu Conosco Aí vem Deus E nos dá a vida E veja É dom de Deus É presente de Deus É graça de Deus Não é merecimento nosso Essa vida que você perdeu Por você mesmo Você não recupera Às vezes você está tentando E não está funcionando Mas eu estou tentando Eu estou me esforçando Eu estou fazendo de tudo Para ser feliz Eu estou tentando Eu já tentei de tudo Eu já fui em tudo Em qualquer lugar Eu não consigo Exatamente Porque você acha Que você vai comprar De volta O que já não é seu Você acha Que você pode merecer E muitas vezes A gente quer merecer Porque a gente não quer Se curvar diante de Deus E aceitar isso Como dom Porque para a gente aceitar A gente tem que devolver Para Deus Aquilo que a gente tirou dele O primeiro lugar Na nossa vida Que sempre foi dele E que nós nunca Deveríamos ter tirado Olha Nós podemos merecer A morte A morte a gente pode merecer Tanto que a palavra Está nos dizendo A paga do pecado É a morte Como é que você merece A morte? Pecando Tem gente que morreu Porque se esforçou Para isso Fez por onde? E até alguns Olham e dizem assim Não podia dar diferente Todo mundo percebia isso Para onde ele estava caminhando Então a gente pode merecer A morte Mas a vida eterna É dom gratuito De Deus Que nos ama Hoje nosso Senhor O Senhor tem para você A devolução da sua alegria Mas ele tem muito mais Ele tem para te devolver A vida que você perdeu Por uma simples razão Ele ama você E tudo que ele precisa É que você aceite Que você vá com ele E para ir com ele Tem coisas que vão ter que ficar Para trás Não tem jeito Agora eu pergunto a você Como esta palavra Perguntou no começo Não é? Que fruto colheis Então de ações Das quais Vos envergonhais Agora? Que resultado Você colheu? Em outras palavras Você vai continuar Você vai continuar Virando as costas Para esse bem Para essa graça Para este dom Porque olha Hoje em dia as pessoas Fazem de tudo Para viver um pouco mais Gente Para morrer um pouco Mais tarde São exercícios físicos A internet está cheia De dicas De como você ter Uma saúde melhor Tem muita gente Cuidando da alimentação Eu que estou chegando Ali nos 50 Eu estou cuidando Da minha alimentação Estou tentando Porque a vida A vida não A rotina A rotina Ela se contrapõe A muita coisa Que é importante Para a gente Mas eu estou cuidando Por quê? Porque eu quero morrer Um pouco mais tarde Quero morrer agora não Né? Então tem gente Que faz de tudo Para morrer um pouco Mais tarde Gasta dinheiro Fortunas A pessoa descobriu Que ela está com um mal grave Ela vai lá Calcula Quem é o melhor Especialista Vê quanto é que custa E se precisar Ela vende tudo Para poder ter Mais alguns anos de vida Está certo A vida é um valor maior Só que o que choca Não é isso O que choca É que às vezes A mesma pessoa Que faz de tudo Para morrer um pouco Mais tarde Não faz nada Para evitar morrer Para sempre O que é que a gente Está fazendo Para a gente evitar Que essa morte Eterna Cole com a gente Porque ó Quem se une a Deus Tem a salvação Agora Quem se une Com o pecado É morte Muitos de nós Olha Lutamos para não Cometer pecados graves Até porque a gente Não concorda Moralmente Então a gente faz De tudo Para não matar Para não roubar Para não idolatrar Para não adulterar Mas e aquelas Pequenas maldades Que as pequenas maldades Estragam o nosso dia E o dia dos outros Viu Você pode olhar Que muitos dos dias Tristes que você viveu Não foi por causa De uma grande maldade Foi uma pequena maldade Foi uma indireta Foi uma palavra venenosa Que a pessoa Lançou sobre você Foi um gesto De desprezo Foi um roubo A pessoa tirou de você Algo que era seu Era uma oportunidade sua A pessoa tirou Não te deu o crédito Pelo seu serviço Maldade Uma pequena maldade Quando a gente sofre Dói Mas e as que a gente faz? E os vícios? Vícios de caráter Vícios de comportamento As mentiras As calunhas As palavras cruéis Nós estamos chegando Nesse tempo De advento É tempo da gente Limpar a alma Limpar o coração Porque quem de nós Sabe quando nós Iremos encontrar O Senhor que vem? Não é? Então às vezes A pessoa Se livrando Se libertando Desses pecados Mais pesados Às vezes a pessoa Ela se livra De uma montanha De pedra Mas ela se deixa Sepultar por uma montanha De areia Ah, eu não vou fazer Esse pecadão não Isso aí é uma montanha Mas faz uma areiazinha Deixa cair Fica embaixo De um De um De uma vala E deixa Despejar um caminhão De areia em cima de você Pra ver o que que acontece Vai te sufocar E vai te esmagar Do mesmo jeito Não é? Então nós nos livramos Daquelas situações Escandalosas Mas às vezes A gente não sabe Por que que a vida Está sufocada Por que que a gente Se sente esmagado Tem um caminhão De areia em cima Da gente Porque a gente Foi juntando Pecadinho A pecadinho Pecadinho A pecadinho A conversão Minha gente A volta pra Deus Isso é uma tarefa diária A gente caminha Todos os dias Por esse mundo Cheio de poluição E torna-se Praticamente impossível A gente não se contaminar Quando a gente Não se contamina De lama Pelo menos de poeira Então pra ter A vida de Deus Pra chegar A ressurreição Nós temos que passar Primeiro Por essa purificação Dos nossos pecados Precisamos de conversão Precisamos voltar A Deus Deus primeiro Romper Com o vício Com o pecado depois E aí a consequência É a vida nova Vamos pedir Ao Senhor Essa graça Senhor Diante desta Tua palavra Que soa Tão clara Aos nossos ouvidos Que ilumina Com tanta força Agora O nosso coração Esta palavra Que vem Para abrir Os nossos olhos Esta palavra Senhor Me faz fazer Uma escolha Agora Me leva A uma escolha Senhor Eu te escolho Senhor Eu te quero 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 o Senhor Acima de tudo Porque o Senhor Me ama E quero o meu bem Porque muitas vezes Eu tive dificuldade De entender Que as coisas Que aconteciam Na minha vida Eram para o meu bem Mas hoje Eu entendo Senhor Ainda que eu não tenha Forças Para me libertar Sozinho Ainda que eu tenha Medo de não dar Conta Senhor Eu te escolho E te peço Tem caridade Senhor Tem compaixão De mim Tem misericórdia De mim Senhor E me liberta Desse buraco No qual eu entrei Sozinho No qual eu me afundei A custa de escolhas erradas A custa de pecados E me tornei Viciado Porque eu fui repetindo Um pecado Atrás do outro Migrando para pecados Maiores Agora Senhor Eu olho e vejo Eu sozinho Não tenho condições De sair Mas eu tenho confiança De que o Senhor Pode me dar A libertação Que eu necessito Você que se sente Como impossível De se libertar Desse pecado Se ajoelhe agora E peça A Deus Porque o Senhor Está te dando Esta graça Você que ouviu E disse É tão bonito Mas não é para mim Eu não tenho condições Eu vejo isso Meu Deus Me dá até uma angústia Eu tenho medo Eu estou caminhando Para a morte E eu não consigo Verdade Você não consegue Mas agora Aí do seu lado Está aquele que consegue E que pode Te dar a graça De conseguir Se ajoelhe E entregue Nos pés de Jesus Esse vício Que você não consegue Se libertar Esse pecado Que você esconde E que te persegue Há tantos anos Deixe Jesus Que te ama Libertar você agora E aí E aí E aí E aí E aí